Uma alternativa que se torna cada vez mais viável para a obtenção de uma renda extra são os brechóis. Eles unem o útil ao agradável. As pessoas desapegam daquelas peças que não usam mais, ganham espaço no armário e de quebra ainda ganham um lucro com isso. Não é à toa que a Milena começou a promover brechóis há cinco anos e desde então não para, realizando um a cada dois meses. Eu comecei a colocar algumas peças minha mesmo do meu uso, eu cheguei a emagrecer bastante e ficou algumas peças minhas. E aí eu falei, ah, eu vou vender bem em conta, porque eram peças muito boas, que eu tinha usado uma ou duas vezes e aí eu comecei brincando, né, no meu grupo de roupas que eu tinha. Eu falei, ó, gente, tem peças minha mesmo que eu vou vender preço de bazar. E aí começou, aí eu comecei a colocar as peças que eu tinha, que tinha restado das peças de novidades, né, que não foi vendido, junto com as minhas mesmo pessoal e coloquei para vender. Na época, cinco anos atrás, eu comecei com preço de cinco a vinte reais. Hoje eu vendo peças de cinco a trinta reais. E é isso, graças a Deus tem dado muito certo, entendeu? E assim, o público pede uma peça de qualidade com preço mais acessível. A tendência também chegou às lojas, que veem nisso uma oportunidade de oferecer a seus clientes produtos de qualidade e ainda podem renovar o estoque. A gente resolveu aderir ao bazar por ter a oportunidade de algumas pessoas acrescentarem algumas peças-chave no seu guarda-roupa através de um preço mais em conta, né. Então, isso ele vai fazer a junção. Ah, ele vai vir no bazar e vai pensar, eu tenho uma peça, ah, eu tenho uma calça lá no meu guarda-roupa, só que eu estou com umas blusas que já estão bem passadas, já caíram de moda. E o bazar, na verdade, ele vem com peças inovadoras, não são peças passadas, peças antigas. Então, ele vai complementar, ele vai ajudar através de uma economia despertar um guarda-roupa espetacular. Hoje já existem os mais diversos tipos de brechóis, realizados por lojas, grupos de amigas e até mesmo aqueles que têm propósitos solidários. Na verdade, a gente... Toda a história da Helena tomou uma proporção que a gente não esperava, né. E graças a Deus, o povo de Roraima, o povo de Boa Vista, sempre todos foram muito solidários com a gente. Desde bazar de roupa, bazar de livros. Então, assim, hoje, graças às minhas amigas da Associação de Mães de Amor Prematura, esse bazar está sendo realizado hoje. E, assim, é uma... Eu não tenho palavras para expressar a tamanha gratidão das pessoas que estão vindo aqui prestigiar e das pessoas que doaram também, né. A população aproveita a iniciativa para fazer um consumo consciente, comprando produtos de qualidade a um preço justo. Eu acho uma coisa muito legal, muito incrível, porque tem peças muito boas, de muita qualidade, um preço muito bom. Hoje eu vim a primeira vez, né, e eu vi, tipo, várias roupas legais. Eu fiquei, nossa, mano, muito barato, roupa muito boa. E, tipo, tem várias roupas que a gente encontra em lojas que são muito caras. E aqui tem roupas de melhor qualidade, muito mais barato. Então, acho muito legal. A gente quer que as pessoas saiam daqui com aquela impressão de eu vou voltar várias vezes. E até hoje, graças a Deus, nós vamos tendo um bom resultado com isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri